Olha, agora pela manhã teve plantio de árvores em Rio Preto, repórter Melissa Alcântara está acompanhando isso, está acompanhando por lá e tem as informações pra gente. Ótimo dia pra você, Mel, quantas árvores foram plantadas hoje? Olá, Casa Grande, muito bom dia a você, bom dia a todos que nos acompanham. Olha, o plantio de agora pela manhã faz parte de um projeto entre a prefeitura e uma construtora. E essa parceria, Casa Grande, prevê aí o plantio de mais de 300 mudas em oito escolas da rede municipal de ensino. A primeira delas é essa daqui que a gente está agora na Estância Santa Clara. A gente tem até algumas imagens aí do momento desse plantio. Quem fez o plantio de algumas mudas aqui na escola foi o prefeito Edinho Araújo, com a ajuda das próprias crianças, dos próprios alunos então. E essas 300 mudas, Casa Grande, vão ajudar a reduzir o déficit de árvores que existe aqui em Rio Preto. Segundo a Secretaria de Meio Ambiente, hoje na cidade a gente tem por volta de 483 mil árvores, o que dá aí mais ou menos uma árvore para cada habitante. Já que segundo o IBGE, a população é hoje de 446 mil habitantes. E o ideal, segundo a Organização Mundial da Saúde, seriam três árvores para cada habitante. Ou seja, aqui em Rio Preto, esse número está bem abaixo do que preconiza a OMS. E em relação a esses plantios, não é Casa Grande? Eles procuram fazer sempre em escolas da rede municipal, que atende crianças do ensino fundamental, para já passar para essas crianças a importância da arborização, de cuidar do meio ambiente. E a gente tem também aqui a informação de que cada habitante pode procurar o viveiro municipal, que disponibiliza mudas gratuitamente para realizar o plantio. De janeiro até agora já foram mais de 8.800 mudas disponibilizadas para os moradores aqui de São José do Rio Preto. A gente tem que lembrar que não é só o poder público que tem a obrigação de fazer esse plantio, mas também cada um de nós, não é Casa Grande? Exatamente. Além de fazer o plantio, é cuidar depois. Não adianta plantar na porta de casa, quando a árvore começa a crescer, né, Mel? Ou começa a sujar ali a calçada, a pessoa vai lá e manda arrancar. Não tem jeito, tem que fazer ali o plantio da muda exata, da árvore exata, que não atinja ali, não seja um problema para a segurança dos moradores. E, claro, cuidando para que ela realmente cresça, se desenvolva e seja aí realmente importante para a cidade. Obrigado pela participação, bom dia para você. Obrigado.